Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em Destaque Música Representante da gigante XCMG que opera no setor de maquinários da construção, Chang Dong se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, com o objetivo de melhorar a relação dos negócios entre Mato Grosso e a China. Segundo Chang Dong, as exportações de Mato Grosso para a China em 2019 chegaram próximo de 100 milhões de dólares, volume esse que pode aumentar com novas tratativas. A soja do Mato Grosso, na verdade, quase 80% já está exportando para a China. Isso que é além de carne, inclusive frango e bovino. Dá isso que a China compra, isso tudo para a nossa mesa, que é uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A relação que já é boa pode melhorar. Além de ampliar a relação de consumo dos produtos de commodities de Mato Grosso, o governo chinês tem interesse em outras áreas de investimentos, que podem ser facilitados com a intenção do presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, que é incentivar um novo modelo de negócio. Nós já estamos programando junto com ele um simpósio aqui dos empresários chineses aqui em Mato Grosso, para eles trazer e ver as oportunidades que tem aqui, que eles possam investir aqui em Mato Grosso. Então é isso que nós, que foi essa conversa, foi muito boa. Ele também falou a questão da ferrovia, da transoceânica, que a China tem interesse nessa ferrovia. A aproximação é fruto do trabalho da Câmara Setorial da Assembleia Legislativa, presidida pelo economista Maurício Munhoz, que identificou oportunidades para os diferentes cenários econômicos de Mato Grosso. Essa aproximação também já existe há algum tempo, mas tem pecado em algumas questões, porque poderia ser melhor essa relação. A gente só vende soja e acabou. A gente poderia vender outros produtos, da agricultura familiar, alguma coisa que é industrializada por aqui, e comprar também outros produtos, como medicamentos, por exemplo, melhorar essa relação.